e aí agora vou molhar o bloco a gente não acredito começou a chover mas nós vamos ver se o papai do céu vai segurar né papai do céu segura aí papai do céu tem que ir molhando tem que ir molhando o bloco pra porque ele tá seco né tem que ir molhando quer ver aqui eu coloquei tô com coisa aqui na testa que estou com dor de cabeça tá bom mal-estar vai começar aí não né vou levar um aí mas eu acho que o papai do céu vai segurar a chuva não vai deixar chover não porque só tem aí amanhã segunda-feira né só começa a trabalhar aí não tem como fazer opa a água não quer parar gente vou dar uma parada aqui senão vai ficar muito longo tá olha lá o toito ali ó ele primeiro ele assenta aqui nas pontas ele assentou na ponta pra começar e aqui a fiscal fica aqui fiscalização ou fiscalização fiscalizando Fiscalizando. Aí, o bloco aí. Tá molhado. Aí, olha o céu como que está. Meu Deus. Olha o papai do céu. Segura aí, papai do céu. Começou. Não sei. A varinha estava tudo aí? Aí, no chão. Aí, aí, aí. Ai, aí. E esse concreto aqui, o Toy, quebrou tudo na marreta. Ainda falta quebrar mais. Hoje ele andou dando as marretadas. A marreta aqui, gente. Olha o tempo. Olha como que está o céu. Olha aqui a marreta aqui, ó. Aí, o Toy foi lá, ó. Lascou a marreta. Não vai pra sujar o... O quê? O bloco. Não sujou o bloco. Só molhei. Vou lá levar mais. E é isso aí, gente. Eu vou dar uma paradinha. E aqui está a minha princesa, gente. Olha, fica olhando nós trabalhando, né, Mimim? Né? Eu falo, oi, pessoal. Estou olhando o papai e a mamãe trabalhar. Vem, John, pra cá. Vou dar uma parada aqui, tá? Voltamos depois. Pois.